O Salão de Genebra na Suíça está mostrando boas novidades e algumas interessam muito ao nosso mercado. O Salão de Genebra é um dos mais significativos da Europa. Não é tão grande como o de Paris e o da Alemanha, mas sempre reserva boas surpresas. Na edição deste ano, que começou no dia 8 e vai até o próximo domingo, muita novidade. Dos carros que estão confirmados para o Brasil, o novo Hyundai i30 foi atração no estande da marca sul-coreana. Dono de um visual mais moderno e ousado, chega por aqui nos próximos meses. A GM mostrou a versão Eigon do Cruze, que mesmo sem estar confirmada para o Brasil, pode surpreender e completar a família, já que o Cruze hatch já está a caminho. Na marca do Leão, destaque para o novíssimo 208, que será fabricado no Brasil no início do ano que vem e vai conviver por aqui com o 207. Outro que foi projetado para mercados emergentes, como o nosso, e que foi mostrado na Suíça, é o Dacia Lodge, que provavelmente será fabricado por aqui pela Nissan. Uma minivan simpática que carrega 7 pessoas e deve custar menos que as concorrentes. No domingo que vem, vamos mostrar as super máquinas que brilharam em Genebra, como a Ferrari F12, o Bugatti Grand Sport Vitesse, o conversível Lamborghini Aventador J, além da versão sem capota, da Ranja Rover Evoque, entre outras atrações. Música 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 Música